Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje nós estamos embarcando para Santa Catarina. Te convido a fazer essa viagem comigo. É muito bom andar de avião, gente. É muito bom mesmo. A parte mais gostosa é quando a gente já tá lá em cima e a gente vê as nuvens assim de cima pra baixo. Parece algodão doce e a vontade de comer. Muito lindo ver essa paisagem maravilhosa, esse verde. As casinhas ficam todas pequenininhas. Olha só, gente, esse céu maravilhoso. É um privilégio muito grande saber que há um Deus que criou todas essas coisas. E hoje eu estou aqui contemplando e dividindo com vocês também. Se esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiana. Estou fazendo uma viagem com meu esposo. É a nossa primeira viagem de avião. Pra falar a verdade, a nossa primeira viagem, assim, pra outro estado juntos. Pra gente é uma lua de mel depois de 16 anos de casados. Nós estamos indo para o aeroporto de Florianópolis. O nosso destino é Balneário de Camboriú. Decidimos ir para Florianópolis porque a passagem estava bem mais em conta. Chegando lá, nós pegamos um Uber para ir para Balneário. Quem estiver indo para Balneário de Camboriú, como nós, o ideal é ir para o aeroporto de navegantes. Mas, como eu falei, a passagem para Florianópolis estava mais barata e compensou a gente pagar aí o transporte pra chegar até o nosso destino. São cerca de 90 quilômetros de distância e dá mais ou menos uma hora e vinte de carro. Tem que ligar a lúmpada. Fica uma sacolinha lá fora. Onde foi? Sim. Vai. Tá escuro. Cheirosinho, né? Assim se liga uma lâmpada. Interessante. Ela falou que quando ligasse a lâmpada ia ligar o ar-condicionado. Bem limpinho, né? Choroso. Agora a gente vai descansar um pouco, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Obrigada por ter assistido. Quem não é inscrito, já se inscreve. E acompanha aqui toda a nossa aventura aqui em Balneário de Camboriú. Quem sabe não serve de inspiração e vocês são os próximos a vir para cá também se divertir. Beijo no coração. Fique com Deus. Fique na paz. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.